Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Mais segurança para todos. Governo lança Plano Nacional de Segurança Pública. Plano estabelece metas para redução de crimes e melhoria do sistema prisional. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirma que recursos do governo federal estão garantidos. Absolutamente tudo o que está previsto tem previsão orçamentária. Pra nada vai faltar dinheiro. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Vai comprar material escolar? Selo do Inmetro garante qualidade dos produtos e segurança para as crianças. Atenção você que está aí no carro, no caminhão. Hoje vamos tirar dúvidas sobre a legislação de trânsito. Recebemos ao vivo aqui no estúdio o diretor do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazibrum. E pra assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Começamos a voz do Brasil de hoje falando sobre trânsito. Nas últimas semanas, toda sexta-feira, temos entrevistado autoridades para tirar dúvidas de ouvintes sobre o assunto. E como o tema tem despertado a atenção de quem escuta a voz do Brasil, vamos responder mais questionamentos. Por isso, recebemos hoje aqui no estúdio, Elmer Coelho Vicenzi, que é o diretor do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Boa noite, diretor. Boa noite, Nazib. Boa noite, Gabriela. É um prazer estar falando com todo o Brasil mais uma vez sobre trânsito. Diretor, a primeira pergunta vem do Piauí. Ela é do Rogério. Vamos ouvir. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Eu sou o Rogério Souza, da cidade de Picos, no Piauí. Sabemos que uma das maiores infrações já ocorridas no trânsito é a condução de veículos sobre o efeito de álcool. E baseado nisso, o que o Denatran está desenvolvendo ou irá desenvolver para que conscientizem toda a população a não dirigir veículos sobre o efeito de álcool? Rogério, corretíssimo. Uma das principais causas de acidente é o uso de álcool na direção. O Denatran trabalha em coordenação com todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, através de campanhas educativas e diretrizes de fiscalização. O mais importante é a conscientização da sociedade. Trabalhamos através de diversas campanhas, inclusive a mais recente, através do sistema de notificação eletrônica encaminhados a todos pelos seus computadores, tablets e celulares, para que o gole de celebração de uma festa não seja o último. É importante que toda a sociedade conscientize não apoiar essa atitude, não aceitar, uma vez que bebida e direção não combinam, não importa a quantidade. Diretor, a gente vai ouvir agora a pergunta do Juan lá de São Paulo. A dúvida dele é sobre o uso do cinto de segurança. Boa noite. Meu nome é Juan e falo aqui de São Paulo, capital. Eu gostaria de saber esse respeito de velocidade, que tem que andar amarrado com o cinto de segurança. Eu trabalho mais em periferia. Já fui multado porque a vez esquece de colocar o cinto, vai descer no cliente, vai no outro cliente e esquece de colocar o cinto. Já fui multado por causa do cinto de segurança. Tem placa que vai de 50, logo vai para 30. Não, Juan. Pelo contrário. Já está muito comprovado que o cinto de segurança, de fato, salva vidas. E eu vou trazer um dado para você, que vai fazer você mudar de conceito, de ideia. O teste de colisão feito com os veículos novos, ele é realizado numa média de 50 km por hora. E caso o boneco de testes não esteja com cinto de segurança, há danos sérios e efetivos. E que isso seria acontecido com o condutor de veículo. Por isso, não importa a velocidade, não deixe de usar cinto de segurança. Diretoria Jéssica de Brasília quer saber sobre multas. Boa noite, pessoal da Voz do Brasil. Aqui quem fala é Jéssica, eu sou de Brasília. E eu queria saber, em novembro teve um aumento nas multas. E eu gostaria de saber se esse valor vale tanto para as rodovias quanto nas cidades. Bom, Jéssica, realmente não importa a via. Seja ela dentro da cidade ou em deslocamento de uma viagem em rodovias, as multas aumentaram para todas elas. Diretor, como é que o senhor avalia a atitude dos motoristas que trafegam em alta velocidade e só reduzem quando passam pelos radares? E também, quando o motorista passa pelo radar, existe uma tolerância de 10% no limite da velocidade indicado nas placas para que ele não seja multado? O motorista que trafega em alta velocidade, ele está colocando em risco, não só ele, mas também todas as pessoas que fazem parte do trânsito, sejam eles outros condutores ou até pedestres. Quando é fixada um limite de velocidade, são levados em consideração diversos fatores para a própria segurança do condutor. A questão do limite de tolerância é levado a diversos fatores. Não é fixo a questão dos 10%. Portanto, recomendamos aos motoristas que sigam o limite das velocidades sinalizadas em comparação ao seu velocímetro. Com isso, não haverá qualquer multa nem risco à segurança de toda a sociedade. Outra dúvida comum, diretor, é sobre o uso do celular. O uso do celular no trânsito é considerado uma infração mesmo quando o motorista está parado no sinal? Perfeito. Mesmo parado no sinal, o motorista deve permanecer atento à via. Não deve utilizar uma das mãos para atender o celular. Caso isso ocorra, isso é previsto como uma infração gravíssima, sete pontos na carteira e uma multa de aproximadamente R$ 294. Bom, nós conversamos aqui com o diretor do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi. Doutor, eu muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio da Voz do Brasil. Um prazer e conte conosco. Lançado hoje o Plano Nacional de Segurança Pública é um conjunto de ações integradas entre o governo federal e os governos locais para diminuir os homicídios no país, a violência contra a mulher, combater crimes de fronteira e também melhorar o nosso sistema prisional. O plano vem junto com uma série de investimentos que o governo federal vem fazendo nas penitenciárias. A projeção é que no fim do ano passado, até junho deste ano, o governo terá investido aproximadamente R$ 3,4 bilhões no aperfeiçoamento do sistema carcerário. O Plano Nacional de Segurança Pública estabelece metas a serem cumpridas nos próximos dois anos. Em 2017, ele vai ser adotado nas capitais e o objetivo é reduzir em 7,5% os homicídios dolosos, aqueles em que fica provada a intenção de matar. No próximo ano, o plano será estendido para cidades próximas às capitais. Sobre a violência doméstica, a meta é que as investigações e processos ganhem mais rapidez. Em relação ao sistema penitenciário, o objetivo é completar até a metade do ano a instalação do SISDEPEN, um sistema na internet que vai fornecer informações em tempo real de todo o sistema penitenciário nacional. Para 2018, o objetivo é reduzir a superlotação do sistema em 15%. Para isso, vão ser construídos cinco novos presídios federais de segurança máxima. O governo federal também vai investir na compra de scanners, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares. E as novas unidades prisionais vão separar os presos pelo tipo de crime cometido. De acordo com o ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, o governo federal trabalha com o judiciário para agilizar o julgamento de crimes e melhorar a aplicação das penas. O Brasil prende muito, mas prende mal. Por que não deixar mais tempo quem merece e tirar quem não precisa estar? Isso que é prender com qualidade. Nós não precisamos de quantidade de presos. Não é um concurso de quem prende mais. Nós precisamos de qualidade. Tirar quem realmente coloca em risco a sociedade. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Estados e União também vão aumentar as parcerias nas ações de perícia e polícia judiciária. E a Força Nacional de Segurança vai ter o efetivo ampliado. Uma observação importante. Tudo, absolutamente tudo o que está previsto tem previsão orçamentária. Para nada vai faltar dinheiro. Para cumprir os objetivos, o plano prevê a implantação de núcleos de inteligência policial nos 26 estados e no Distrito Federal, com a atuação conjunta de agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares Civil e Estaduais, a Agência Brasileira de Inteligência e agentes penitenciários. Os centros integrados de comando e controle usados nos grandes eventos sediados pelo Brasil também serão reforçados. Para o professor da Universidade de Brasília e especialista em segurança pública, Antônio Flávio Testa, a iniciativa é positiva. O ministro disse que vai criar uma unidade de inteligência agora em cada região, e é com representantes de várias áreas, que isso pode surtir um efeito extremamente positivo. Nesse aspecto, eu acho que o Brasil tem um know-how muito grande, por conta dos Jogos Panamericanos, Copa do Mundo, Olimpíada, e que funcionou muito bem com órgãos articulados nacional e internacionalmente. O governo também vai aumentar a cooperação com outros países para combater o crime organizado transnacional. A meta é chegar a um aumento de 10% na quantidade de armas e drogas apreendidas ainda este ano. Para o ano que vem, o objetivo é de 15% de aumento. Reportagem Thaisa Dias Um dos objetivos do Plano Nacional de Segurança é investir no sistema penitenciário para melhorar as condições das pessoas presas e assim diminuir as chances de rebelião e fugas. Na madrugada de hoje foram mortos mais 33 presos, dessa vez em Roraima. O presidente Michel Temer colocou à disposição o apoio do governo federal para garantir a segurança pública no Estado. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lembrou que o Estado já enfrentou rebeliões no ano passado. Segundo o ministro, a morte dos detentos não foi resultado de uma briga de facções e a situação está sob controle. Não é, aparentemente, uma retaliação do PCC em relação à família do Norte. Todos eram da mesma facção, todos eram ligados ao PCC. Desses mortos, três eram estupradores que estavam separados e os demais eram rivais internos que haviam, segundo as informações ainda iniciais, haviam traído os demais. Na linguagem popular seria um acerto interno, o que não retira em momento algum a gravidade do fato. O presidente Michel Temer ligou para a governadora de Roraima, Sueli Campos, colocando todos os meios federais à disposição para auxiliar em ações de segurança pública. A governadora agradeceu a liberação pelo governo federal de 45 milhões de reais na semana passada para a construção de um novo presídio e a compra de armas e equipamentos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o Plano Nacional de Segurança, detalhado hoje pelo governo, foi elaborado em conjunto com todos os estados e traz medidas de longo prazo para atacar os problemas do sistema penitenciário brasileiro. E talvez isso tenha sido um grande erro no Brasil a cada problema, então você cuida do problema e você larga a questão sequencial, ou seja, o planejamento. Nós temos que atuar nas duas frentes. A questão do plano, um plano nacional que engloba todos os estados, isso não é para um dia, não sobra dois dias, para um mês, para os dois anos que nós temos de governo. Isso é para sempre. Na conversa entre o presidente Michel Temer e a governadora de Roraima, Sueli Campos, ficou acertado que as autoridades estaduais vão ficar em contato permanente com o Ministério da Justiça para trocar informações sobre a evolução dos acontecimentos em Boa Vista. O presidente Temer lamentou o episódio e prestou solidariedade ao povo de Roraima. Reportagem Luana Karen. E a Força Nacional não pode atuar dentro dos presídios. Compete aos estados, à administração prisional e dos equipamentos. Em nota, o Ministério da Justiça informou que no dia 11 de novembro do ano passado, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, teve um encontro com a governadora de Roraima, Sueli Campos, e na ocasião foram liberados 13 milhões de reais para equipamentos e armamentos para o grupo interno que atua nos presídios do estado. Durante a reunião, Alexandre de Moraes informou a governadora que a Força Nacional não pode assumir a administração de estabelecimentos prisionais. 19 horas e 14 minutos no horário brasileiro de verão. Vai comprar material escolar? Fique atento para garantir a segurança das crianças. A gente vai explicar a importância de só comprar produtos com o selo do Inmetro. Não saia daí! Assentados pela reforma agrária podem acessar uma linha de crédito para melhorias na casa, compra de maquinário, início ou aumento da produção. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, quer destinar mais de 700 milhões de reais só neste ano para o crédito instalação. A ideia é beneficiar mais de 200 mil famílias assentadas. A dona Isabel Nunes mora no assentamento Osiel Alves, 3 a 40 quilômetros de Brasília. Para conseguir sustentar a casa, Isabel investiu na criação de frango. Ela conta que conseguiu o dinheiro necessário para comprar os animais, a ração e montar as instalações através do Fomento Mulher, uma das cinco modalidades do crédito instalação. A gente fez o cadastro lá, o cadastro com o projeto e tudo. Aí eu peguei o dinheiro, investi nos frangos e está dando certo, graças a Deus. O crédito instalação é voltado aos assentados da reforma agrária para se instalarem, desenvolverem ou recuperarem projetos. A linha de crédito é dividida por faixas de renda e pode chegar a mais de seis mil reais por família. A produtora rural Inês do Nascimento, também moradora do assentamento Osiel Alves, 3, cria ovelhas, planta maracujá e agora quer investir em agrofloresta. Para isso, segundo ela, os créditos são fundamentais. O primeiro crédito inicial, que foi assim que a gente recebeu o nosso contrato, foi uma parte para alimentação, outra parte para ferramentas para a gente trabalhar na terra. Aí logo depois, uns três anos depois, veio o Fomento Mulher. Aí eu comprei um triturador e plantei cana. Um acordo entre o Banco do Brasil e o INCRA garantiu repasse de 300 milhões de reais ao programa este ano. O dinheiro já está disponível e vai ser liberado à medida que os assentados apresentem seus projetos. A meta do INCRA, no entanto, é disponibilizar mais de 700 milhões de reais ainda em 2017 e beneficiar mais de 200 mil famílias de assentados. O presidente substituto do INCRA, Jorge Tadeu Jatobá Correia, alerta para que os beneficiados usem de forma racional os recursos. Se você atua de forma organizada e coletiva, ele se torna um motor de consolidação da família no assentamento e de produção. O crédito instalação é um financiamento com juros de 0,5% ao ano e prazo para pagamento de até 3 anos. Pagando em dia, o agricultor pode receber um desconto de até 90% do empréstimo. Reportagem Gabriela Noronha. Começo de ano, hora de juntar os documentos para a declaração do Imposto de Renda. E o prazo para entrega da Declaração Pessoa Física 2017 já está definido. Vai de 2 de março a 28 de abril. A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira o cronograma para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O prazo para a entrega da declaração vai de 2 de março a 28 de abril. Mas antes disso, a partir do dia 23 de fevereiro, o programa gerador da declaração já vai estar disponível na página da Receita na internet. No endereço www.receita.fazenda.gov.br. É o que explica o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Com isso ele tem um tempo, né, já para parar a declaração, aqueles que querem entregar no primeiro dia, aqueles que querem receber logo a sua restituição, já pode estar no dia 2 com a declaração pronta para entregar a Receita Federal. E vem aí uma novidade. A partir deste ano, a atualização do programa é automática. Como adianta Joaquim Adir. Sempre que tiver uma versão nova, ele receberá um aviso no seu computador e pedindo autorização para baixar nova versão do programa do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O Imposto de Renda é um desconto feito de acordo com o salário dos trabalhadores. Aquele trabalhador que ganha acima do valor mínimo estabelecido pelo governo está dentro da obrigatoriedade de fazer a declaração do Imposto de Renda. Aqueles que contribuíram a mais com impostos vão ter o direito de receber a restituição. Para 2017, o governo ainda não publicou as novas alíquotas nem o valor mínimo. A divulgação dos valores vai ser feita no dia 23 de fevereiro. Reportagem Alessandra Bastos. Gerar empregos e renda com obras de pavimentação, duplicação de rodovia e melhorias no porto de Itaqui, no Maranhão. As obras no estado foram autorizadas pelo Ministério dos Transportes. Uma das mais esperadas é a duplicação de um trecho de uma rodovia considerada muito perigosa pela população. A repórter Paola de Hort foi ao Maranhão e conta a importância dessas obras para os moradores da região. Jéssica Alves é vendedora em Bacabeira, no Maranhão. Ela mora perto da BR-134, que liga o interior à capital São Luís. É o único acesso à capital do estado, mas a obra de duplicação da estrada estava parada há quatro anos. Por causa disso, Jéssica conhece diversas histórias de acidentes. Aconteceu, um já morreu, o outro perdeu a perna, porque está muito perigo aí. O governo federal liberou no final de dezembro 25 milhões de reais, do total de 66 milhões e 500 mil reais para a duplicação entre o povoado de Olteiro e a cidade de Miranda do Norte. Regina Célia da Silva trabalha em uma mercearia perto da estrada. Ela acredita que para os trabalhadores como ela, a duplicação vai ajudar. Eu creio que vai melhorar muito, né, porque para quem vive e sobrevive, as margens da BR, melhora muito. Para as viagens, acesso à capital e no nosso dia a dia essa estrada é fundamental para toda essa população mavenista. O ministro dos transportes, Maurício Quintela, participou da assinatura da ordem de serviço para a duplicação e acredita que a obra vai contribuir para o desenvolvimento da região. O único e principal acesso é a capital do estado, São Luís, é uma rodovia de escoamento de produção importantíssima para o Brasil, e por isso que ela foi priorizada. Uma rodovia que matava muito, mata muito, agora com essa duplicação concluída, vai mudar a característica de toda essa região aqui do estado. O ministro também visitou o porto do Itaqui, responsável por grande parte das exportações de soja do Brasil. O governo investiu 70 milhões de reais para ampliar a importação de combustíveis que são distribuídos para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Aumentar a produtividade do porto, gerar mais receita para o estado, para o país e garantir crescimento e emprego. O ministro também foi até a cidade de Timon, no sudeste do estado, onde assinou a autorização para a pavimentação do último trecho sem pavimento entre as capitais São Luís e Teresina. Para essas obras, a previsão é de investir quase 90 milhões de reais. De São Luís, no Maranhão, Paola de Hort. 19 horas 21 minutos no horário brasileiro de verão. Muitos pais já receberam a lista do material escolar que vai ser usado pelos filhos durante todo o ano. Além de livros e cadernos, costumam fazer parte da lista itens como tesouras e tintas. Pois é, Nasi, e na hora de comprar é preciso atenção para não levar para casa produtos que possam colocar em risco a segurança das crianças. Por isso, fique de olho no selo do Inmetro nos produtos. Já se aproxima a época de volta às aulas. O representante comercial Sebastião Ludovico, que tem em casa quatro filhos, não vacila com a segurança das crianças. Material escolar só com selo de qualidade do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Inmetro vai te dar esse certificado de que você pode comprar um produto que, de fato, não venha fazer mal a uma criança. A própria tinta guache, se tem algum tipo de veneno, enfim, eu acho importante. Milene Cleto, do Inmetro, explica que o Instituto realiza testes de resistência e segurança com o material usado em aula. Nessa compra, ele vai ter uma garantia mínima de que o produto foi testado quanto a tração, torção, partes pequenas, pontas perigosas e tudo que esse produto possa ter de risco a esse usuário. O nível de segurança é o foco. O Inmetro alerta que artigos escolares vendidos a granel, ou seja, sem embalagem, como apontadores, borrachas, canetas, colas, compassos, tesouras, tintas, lápis de cor, entre outros, também devem apresentar o selo do Instituto diretamente no produto ou na embalagem expositora. Milene Cleto fala ainda sobre os perigos de comprar material escolar fora do mercado formal. A nota fiscal associada ao produto, ela dá uma garantia daquela venda formal, no caso de algum problema com esse produto, e também porque o Inmetro, ele atua na fiscalização nesses mercados, por isso é importante focar no mercado formal, porque ele está regularizado e ele apresenta um produto com maiores chances de veracidade até mesmo do selo. O Inmetro avaliou 25 artigos escolares que poderiam apresentar risco à segurança das crianças. Para mais informação, basta ligar para 0800-285-1818. Reportagem Natália Mello. Saber como o governo está gastando dinheiro arrecadado com os impostos que você paga. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso pela internet, por meio do portal da transparência. E a população está cada vez mais preocupada em saber como o dinheiro público é investido. No ano passado, foram mais de 21 milhões de acessos ao portal, recorde desde a criação da ferramenta em 2004. Um aumento de mais de 32% em relação a 2015. O portal traz informações sobre serviços públicos, despesas diárias do governo e transferência de recursos, por exemplo. E se você também quer acompanhar como é gasto o dinheiro público, basta acessar portaltransparenciatudojunto.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Brasil. Ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal autoriza o Estado de Roraima a assinar convênios para ações sociais em comunidades indígenas. Passageiro que atacou o taxista em briga causada por gato deve continuar preso. Arara, apreendida pelo Ibama, volta para a casa da dona. Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou o Liana Gomes. E eu sou o Johnny Luna. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu inscrição do Estado de Roraima em cadastros federais de inadimplentes. O Estado agora pode celebrar convênios voltados para comunidades indígenas. Ricardo Viola. A condição de devedor do Estado estava impedindo o governo de firmar 15 convênios no valor total de quase 20 milhões de reais para ações sociais e serviços de atendimento a comunidades indígenas e municípios de fronteira. Na ação, o governo alegou que a negativação desrespeitou o devido processo legal por não ter sido garantido ao Estado o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. E ao analisar o caso, a presidente do Supremo Tribunal Federal deu razão ao governo roraimense. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, a manutenção em cadastros federais de inadimplentes pode levar à suspensão de repasses de verba da União e de empréstimos de instituições financeiras, bloqueando assim o acesso do Estado a recursos essenciais para garantir políticas públicas mínimas aos cidadãos. O passageiro que atacou o taxista em briga causada por gato deve ficar preso preventivamente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa. O caso aconteceu em São Paulo. O gato, transportado pelo passageiro, se soltou e arranhou o taxista. De acordo com a denúncia, o passageiro teria jogado desodorante na cabeça do taxista e ateado fogo, além de atingir o rosto dele com uma faca. O taxista afirmou que só não foi assassinado porque ele conseguiu parar o veículo e sair do automóvel. No habeas corpus, a defesa pediu a liberdade do réu, alegando falta de requisitos para se decretar a prisão preventiva. Mas a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido por entender que a medida foi fundamentada com base em fatos concretos e na gravidade da conduta do passageiro. Arara apreendida pelo Ibama deve voltar para as mãos da dona. O animal havia sido apreendido porque a dona não tinha autorização para guarda na residência. Kik Moreno. A mulher criava Arara Canidé há mais de 20 anos. A justiça brasileira no Rio de Janeiro entendeu que a soltura da ave não habitar natural, após todo esse tempo, traria mais risco à integridade do animal do que a permanência dele na casa da criadora. No recurso, o Ibama sustentou na lei que prevê como crime ambiental o fato de alguém possuir em cativeiro espécie da fauna silvestre nativa sem a devida autorização. Mas o julgador considerou que, neste caso, manter a guarda da Arara com quem a criou e manteve laços afetivos pode trazer mais benefícios à ave. A Arara Canidé não está na lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Estado do Rio de Janeiro tem que garantir pagamento de aluguel social atrasado às vítimas das enchentes de Teresópolis. O benefício havia sido suspenso pelo governo. Natália Nascimento. A Justiça do Estado do Rio decidiu que o aluguel social deve ser pago às famílias até que as unidades do condomínio estejam prontas. As vítimas foram atingidas pelas enchentes de 2011 em Teresópolis e preencheram todos os requisitos necessários para recebimento do benefício do aluguel social. A decisão é liminar, ou seja, uma ordem judicial provisória. Bancos terão que restituir consumidores por cobrança indevida de taxas em compra de veículos. Quatro instituições financeiras em Uberlândia e Minas Gerais estariam cobrando dos clientes um valor pelo intermédio do contrato de financiamento. De acordo com o processo, os consumidores eram cobrados por um percentual que excedia o próprio valor do veículo. Para a promotoria de justiça, esses valores deveriam ser arcados pelas concessionárias e não repassados aos clientes. A cobrança foi considerada ilegal pela Justiça de Minas e os consumidores devem ser ressarcidos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Justiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite e bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar. O Jornal do Senado. Projeto do Senado para baratear transporte público aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Ferraço diz que reduzir gastos públicos e reforma da Previdência são medidas necessárias. Humberto Costa reforça a importância de vacina contra o HPV. Neste ano, meninos também podem se vacinar. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Moradores de Brasília, Salvador, Belo Horizonte e de outras cidades começaram 2017 com uma má notícia. Aumento das passagens de ônibus e metrô. Um dos maiores reajustes foi em Brasília. A maioria dos trechos, além do metrô, foi de R$ 4,00 para R$ 5,00. Um aumento de 25%. A esperança de transporte mais em conta é a aprovação de projetos que estão em análise no Congresso Nacional. As propostas visam baratear o transporte público, divulgar os ganhos das empresas e garantir o passe livre estudantil, como explica o repórter Roberto Fragoso. O transporte público é parcialmente pago pelo governo. E uma das maiores críticas é quanto à falta de transparência sobre os custos e lucros das empresas. O Senado já aprovou a criação de um regime especial de tributação para o transporte público, que aguarda a análise na Câmara dos Deputados, que poderia reduzir até 15% dos preços de passagens, diminuindo as alíquotas de impostos de combustíveis, peças para trens e ônibus e energia elétrica para metrôs. O relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, incluiu ainda mecanismos de transparência e controle social sobre as planilhas de custos das empresas de transporte coletivo. Outras duas propostas em análise nas comissões do Senado garantem o passe livre para os estudantes. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, autor de um dos projetos, considera que os maiores prejudicados são os alunos. Quem conhece o transporte público do Brasil sabe que, diretamente, custeando pela pessoa física, poucas pessoas pagam a passagem, a tarifa. Porque o policial, fardado, ele tem acesso livre, passe livre. O idoso, ele tem também passe livre. O exportador de deficiência também tem o passe livre. O trabalhador, ele tem o pagamento do transporte pelas empresas. Quem paga efetivamente do bolso pessoa física é o estudante. Também está em análise no Congresso uma medida provisória, editada para prorrogar o prazo para municípios elaborarem os seus planos de mobilidade, que recebeu sugestões para tratar das gratuidades e da transparência sobre as passagens. Em uma audiência pública na comissão mista que analisa a MP, o especialista Ivo Palmeira, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, defendeu que um dos componentes que mais impacta na tarifa é a gratuidade, que tem uma média nacional de 20% de usuários isentos, mas chega a 35% em algumas cidades. O senador Ricardo Ferraço, do PSTB do Espírito Santo, afirmou que a emenda constitucional que limita os gastos públicos era realmente necessária para conter as chamadas despesas primárias e o peso do Estado. Há 15 anos, segundo o senador, os gastos com o setor público correspondiam a 10% do PIB, mas agora chegam a 20%. Ele advertiu que essa expansão precisa ser contida, senão em pouco tempo o país não terá dinheiro para atender a população, porque tudo será consumido na manutenção da máquina pública. Ferraço também ressaltou que hoje o Brasil tem a maior dívida pública da história e reclamou que esse endividamento foi feito para manter o Estado e não para resolver problemas graves em infraestrutura, saúde ou educação, por exemplo. Por isso, Ricardo Ferraço defende medidas não só para conter os gastos e o endividamento, mas também para corrigir os gargalos que travam o desenvolvimento do país. Portanto, essa casa precisa continuar votando, enfrentando, debatendo e deliberando sobre coisas que são absolutamente inadiáveis. A moralização do gasto público é uma questão absolutamente necessária. Fazer ajustes na Previdência é absolutamente necessário, até porque, se já tivéssemos feito lá atrás, talvez não fosse necessário propostas duras como essas que estão sendo apresentadas. Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu que gastos primários equivalentes a 20% do PIB não é demais, como alegam os governistas. Ele disse que na Itália e na França, por exemplo, esses gastos chegam a 50% do PIB e nos Estados Unidos atingem os 40%. É por isso que esses países podem oferecer um estado de bem-estar a seus cidadãos, afirmou Lindbergh Farias, ao criticar a intenção do governo de reduzir o gasto primário brasileiro para 15% nos próximos 10 anos. Ele ainda explicou que o problema fiscal do Brasil é causado pela desaceleração da economia e não pelo excesso de gastos, como alega o governo. Por isso, Lindbergh Farias prevê que reduzir gastos públicos não é a saída para a recuperação econômica. Porque num momento de recessão como esse, em que as famílias estão endividadas, não gastam, em que as empresas não gastam, nós só tínhamos uma saída nesse momento, que era, ao contrário do que fala o governo, aumentar o gasto em investimento público, em gasto social, para recuperarmos o crescimento, e aí a situação fiscal a gente consegue resolver com o crescimento econômico ou com outras medidas. Meninos de 12 e 13 anos já podem se vacinar contra o HPV nos postos de saúde. O Brasil é pioneiro na América do Sul na inclusão dos meninos na imunização contra o papiloma humano, vírus que pode causar vários tipos de câncer. Para garantir essa proteção a meninos e meninas, o Senado já aprovou o projeto que inclui a vacina contra o HPV no Calendário Nacional de Imunizações. Repórter Jorge Cardin. Os postos de saúde começaram, desde o início do ano, a vacinação contra o HPV para meninos entre 12 e 13 anos. O Brasil é pioneiro na América do Sul e o sétimo país do mundo a incluir os meninos no programa de imunização. A vacina já é oferecida pelo SUS desde 2014 para as meninas. E neste ano, a campanha vai atender as garotas de 9 a 14 anos. O HPV é transmitido nas relações sexuais ou de mãe para filho no momento do parto. O vírus está associado ao câncer de colo do útero, vaginal, anal e do pênis, entre outros. O combate ao HPV já foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Os especialistas alertaram que a vacina é segura, reduz as novas infecções e é mais eficiente antes do início da vida sexual. O Senado também aprovou dois projetos, já encaminhados à Câmara dos Deputados, que asseguram a vacinação de meninas pelo SUS e incluem a vacina antipapilomavírus ao calendário do Programa Nacional de Imunizações. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, destacou que o combate ao HPV passou a ser uma política de saúde pública desde 2014. Essa é também uma ação determinante do Estado. Uma medida importantíssima em termos de saúde pública, uma estratégia de saúde pública utilizada por mais de 50 países, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, e cuja eficácia contra o vírus é de 98%. O esquema de vacinação para meninos e meninas é de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Lucio Amar Rodrigues, Paulo César Lopes e Rodrigo Rezende. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Educação para identificar ações que merecem atenção especial e, por isso, devem ser objeto de fiscalização nos próximos anos. De acordo com a avaliação, não basta investir na expansão da rede física de escolas públicas sem avaliar outros aspectos que envolvem a educação, sob risco de se acentuar as desigualdades existentes. Dentre os critérios utilizados pelo TCU, serão observados a qualidade do ensino e da infraestrutura física, a gestão das escolas, a formação e remuneração dos professores e a garantia de acesso ao ensino como direito básico. Para a ministra Ana Arraes, relatora do trabalho, os critérios refletem as prioridades definidas pela sociedade como importantes para o desenvolvimento educacional do país. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Educação para identificar ações que merecem atenção especial e, por isso, devem ser objeto de fiscalização nos próximos anos. De acordo com a avaliação, não basta investir na expansão da rede física de escolas públicas sem avaliar outros aspectos que envolvem a educação, sob risco de se acentuar as desigualdades existentes. Dentre os critérios utilizados pelo TCU, serão observados a qualidade do ensino e da infraestrutura física, a gestão das escolas, a formação e remuneração dos professores e a garantia de acesso ao ensino como direito básico. Para a ministra Ana Arraes, relatora do trabalho, os critérios refletem as prioridades definidas pela sociedade como importantes para o desenvolvimento educacional do país. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados Reforma da Previdência deve dominar debates a partir de fevereiro. Medida que autoriza desconto nas compras à vista repercute na casa. Deputados manifestam preocupação com a situação econômica do país. Boa noite. Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, acredita que a saída da ex-presidente Dilma Rousseff não basta para a recuperação da economia nacional. Ele defende a realização de reformas e pede a união da população para que o Brasil volte a crescer. Agora é preciso repactuar o país. Empresários, trabalhadores, o governo federal, o Estado, o município, a sociedade precisa se encontrar e fazer as reformas estruturantes para que o Brasil possa voltar a crescer, voltar a prosperar, reerguer as empresas brasileiras que estão caídas. O parlamentar lembra ainda que, além das empresas, mais de 60 milhões de brasileiros estão endividados. Para Luiz Carlos Raul, o Congresso deve priorizar a reforma tributária para viabilizar a recuperação da economia e impulsionar o crescimento do país. Preocupado com a situação econômico-financeira do Brasil e em especial do Estado do Rio de Janeiro, Simão Cecim do PP considera que as causas da crise são a alta da inflação, o aumento do desemprego e a recessão, segundo ele, uma das mais graves da história. Simão Cecim espera que o governo seja capaz de reverter o encolhimento da economia e a situação de insolvência de estados e municípios para resgatar a credibilidade política e a esperança de um Brasil mais próspero em 2017. A gente torce para que o governo reaja às adversidades econômicas com medidas eficazes para a retomada do desenvolvimento, de forma a reconquistar o respeito, a confiança e a credibilidade, sobretudo do segmento empresarial. O governo enviou ao Congresso Nacional a medida provisória que autoriza desconto na compra de bens e serviços com pagamento à vista. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. O governo justifica que a diferenciação de preços beneficia empresas e consumidores, sobretudo pelo aumento da eficiência econômica no mercado de meios de pagamento e queda no preço médio de bens e serviços. Além disso, diz o Executivo, a MP pode evitar que consumidores de menor renda, que em geral não usam cartão, paguem preços maiores pelos produtos, como uma forma de subsídios aos consumidores com maior renda que utiliza um cartão em suas compras. O deputado José Carlos Araújo, do PR Baiano, afirmou que a medida vai estimular a economia. Mas essa medida, nesse momento, vai estimular a economia, vem para fazer com que os comerciantes possam vender mais, fazer dinheiro mais rápido. Porque o dinheiro é à vista, entra logo e as pessoas têm uma forma de movimentar mais a economia. O deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, destacou que a MP vai trazer mais benefícios ao consumidor. Certamente a medida vai aquecer o comércio através do benefício e da atratividade do desconto. É muito interessante, eu acho que essa é uma necessidade que o comércio tinha de resolver essa questão, que era um absurdo, pensando racionalmente, era uma actitude que estava fora de sintonia com a realidade do mercado hoje. A MP, que autoriza desconto na compra de bens e serviços com pagamento à vista, será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores. Depois, terá de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Transportes Algumas rodovias federais que cortam o estado do Pará passam por obras de restauração. Júlia Marinho, do PSC, ressalta o esforço que tem sido feito junto ao DENIT para melhorar as condições das estradas paraenses. A BR-155, que liga Redenção a Marabá, ela está já com cerca de 70% das obras concluídas pelo DENIT. Um sonho sendo realizado por toda a população daquela região. Nós, no início de 2015, encontramos uma BR sucateada, com uma trafegabilidade muito complicada. Mas começamos a intermediar, junto ao Ministério dos Transportes, junto ao DENIT, que melhorasse as condições daquela BR. E as obras estão acontecendo. Júlia Marinho também destaca as obras de recuperação asfáltica da BR-158 no trecho entre Redenção e Santana do Araguaia. Segundo a parlamentar, cerca de 110 quilômetros estão sendo restaurados. Ela observa que a conclusão dos trabalhos na região vai contribuir para melhorar o escoamento da produção de soja no Pará. Tramita na Câmara projeto de lei que possibilita a proprietários de veículos indicarem aos respectivos órgãos executivos de trânsito o nome de um condutor principal. José Mentor, do PT de São Paulo, autor da matéria, acredita que a aprovação do texto vai corrigir injustiças. Então, às vezes, o pai de família compra o carro para o filho que não tenha condições de pagar o financiamento, ou para a esposa, para a filha, ou mesmo aqueles que têm outra situação de ter um carro com motorista, as empresas, escritórios. E a multa vem hoje no nome do proprietário, quando muitas das vezes não é ele quem conduz o veículo. Com essa medida, o condutor principal é que é o responsável pela condução do veículo. As multas passarão a vir, então, em nome do condutor principal do veículo. José Mentor afirma também que o projeto visa desburocratizar processos nos DETRANS, eliminando etapas e simplificando a vida dos proprietários e condutores dos veículos. Se a mudança for aprovada, o congressista informa que a indicação do condutor principal deverá constar no Certificado de Registro de Veículos. Educação No final do ano passado, o Plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que reformula o ensino médio. A matéria será discutida agora pelo Senado. Depois da realização de várias audiências públicas e de muito debate, o presidente da Comissão Mista, que analisou o assunto, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, acredita que as mudanças aprovadas vão fazer com que o aluno seja o protagonista da vida acadêmica. Recebemos muitas sugestões do Brasil todo e das audiências e fizemos o texto. Ficou muito bom. O aluno passa a ser o protagonista da sua vida, principalmente na área acadêmica. Nós vamos ter 60% da base nacional comum curricular e 40% vai estar nos itinerários que serão definidos pelo aluno. O aluno vai poder fazer curso profissional, vai poder escolher exatas ou humanas. O aluno é que vai escolher realmente aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem vocação. Isalci Lucas entende que as mudanças vão fazer com que o ensino médio seja mais atraente para os jovens brasileiros. Já estão abertas as inscrições para o 11º Encontro Holístico Brasileiro, Ciência, Saúde e Espiritualidade, com o tema Só Felicidade, que será realizado em Porto Alegre no mês de março. Como presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde, Giovanni Scherini, do PR do Rio Grande do Sul, ressalta a importância de se implantar uma nova visão sobre a saúde no Brasil, investindo na prevenção das doenças. Porque hoje nós só trabalhamos a doença. Nós queremos trabalhar também aquelas práticas integrativas voltadas à prevenção das doenças. Desde a alimentação ao dia a dia da pessoa. Infelizmente, nos próximos 10 anos, o fator que vai matar mais as pessoas será, com certeza, a depressão e o suicídio. Giovanni Scherini esclarece que o Encontro Holístico é gratuito e pretende reunir terapeutas, acadêmicos, profissionais de psicologia, pesquisadores, profissionais da área de medicina, fisioterapia, enfermagem, além do público em geral. Direitos Humanos A Câmara criou, em 2016, a Comissão Permanente em Defesa dos Direitos dos Idosos. Leandre, do PV do Paraná, argumenta que é preciso responder às necessidades cada vez maiores de uma população que envelhece, já que o Brasil tem hoje 23 milhões de idosos. E estima-se que o número chegue a 66 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, em 2050. A deputada ressalta a necessidade de discutir ações para garantir redes de assistência e proteção para a faixa etária, como, por exemplo, métodos de envelhecimento saudável e medidas para coibir abusos contra os idosos. Buscar ações que a gente possa fortalecer as políticas de saúde em relação ao idoso, promovendo a prevenção, para que ele chegue ao mais longo dos anos com autonomia, né? Cada vez menos dependente. E uma vez que a população idosa vem crescendo, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida na velhice? E muito importante também é como equilibrar a família e o Estado para o cuidado com os idosos. Leandre também apresentou um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa Idosa para mapear a realidade no Brasil, visando o desenvolvimento de políticas públicas específicas para os idosos. Proposta de emenda constitucional estende o tempo da licença-maternidade, em caso de nascimento prematuro, a quantidade de dias que o recém-nascido passar internado. Relator do texto na Comissão Especial da Câmara, Jorge Tadeu Mudalém, do Democratas Paulista, defende o direito da mãe passar um tempo maior com o filho recém-nascido que nasceu prematuro e inspira mais cuidados. Jorge Tadeu Mudalém informou ainda que a comissão também vai discutir a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da prática do aborto até o terceiro mês de gestação. Defensor da vida e contrário ao aborto, ele assegura que o tema vai ser amplamente discutido no colegiado. Nesse sentido, a comissão especial, ela vai estar apreciando, vai estar marcando as audiências a partir agora do mês de fevereiro, trazendo especialistas, médicos, dirigentes de entidades religiosas, vamos estar trazendo advogados para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Ao defender o fortalecimento do Poder Judiciário e do Ministério Público no Brasil, Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, afirma que o Supremo Tribunal Federal tentou manter-se equilibrado diante da crise institucional que se instalou no país. Ele também elogia o trabalho desenvolvido pela AJUF, a Associação dos Juízes Federais, pela ANAMATRA, que atua na área trabalhista, e pela AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil. Sobre o Ministério Público Federal, Lincoln Portela avalia que o órgão tem cumprido seu papel constitucional. Sabemos que, em cada cidade, em cada lugar, em cada setor, há alguém do Ministério Público realizando um trabalho para defender a sociedade e para combater a corrupção. Talvez você diga, há exageros em alguns lugares? Há excepcionalidades em alguns desses três lugares? Sim, há excepcionalidades, sim. Mas, para isso, nós temos as leis. Não podemos ter um Ministério Público enfraquecido, uma magistratura enfraquecida e um Supremo Tribunal enfraquecido. Depois de dois anos à frente da 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados, Felipe Burnier, do PROS, do Rio de Janeiro, faz uma avaliação positiva das ações adotadas para aumentar a conscientização e a participação política da juventude brasileira, por meio de programas como o Estágio Visita e o Estágio Participação. Segundo o deputado, nesse período, mais de 2 mil jovens visitaram as dependências da Câmara para conhecer o processo legislativo e o trabalho dos deputados. Felipe Burnier argumenta que os programas incentivam os universitários a lutar por um país melhor, participando de debates e da vida parlamentar. Se querem, de fato, construir um Brasil melhor, venham para a Câmara dos Deputados, façam a sua parte, que vocês, com certeza, têm uma grande responsabilidade, através dessa participação, de fazer um legislativo cada vez mais participativo. E esse é o nosso foco, sempre foi essa demanda da segunda secretaria, que me traz uma motivação muito grande de saber que pessoas com pensamentos diferentes em todo o Brasil, com culturas diferentes, somam e continuam acreditando no Brasil cada vez melhor. É a Câmara dos Deputados, hoje, sendo referência não somente na transparência, mas também que hoje já é o maior programa de um estágio universitário no mundo. Previdência Ainda no fim de 2016, a Câmara deu início à tramitação da reforma da Previdência, enviada pelo governo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição em um placar de 31 a 20. Pelo posicionamento, até mesmo, de deputados que votaram a favor do texto, é provável que a proposta sofra várias alterações na Comissão Especial, que começa a trabalhar depois do recesso. A reportagem da Rádio Câmara mostra as principais mudanças no texto que tramita na Casa. A proposta do governo prevê a aposentadoria para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público aos 65 anos de idade com 25 de contribuição. Mas a forma de cálculo do benefício inicial faz com que um trabalhador nessas condições receba apenas 76% da média do que contribuiu. Para ganhar o total da média, ele teria que trabalhar por 49 anos. O teto do INSS, que em 2016 foi de R$ 5.189,82, seria o limite para a contribuição de qualquer trabalhador. Na prática, os servidores públicos que entraram após 2013 já estão nessa regra e precisam contribuir para um fundo complementar, caso queiram receber mais na aposentadoria. Mas contribuir por 49 anos não garantirá o recebimento do teto, porque será feita uma média das contribuições. E pouca gente contribui pelo teto durante toda a sua vida laboral. A regra em vigor hoje retira da média 20% dos menores salários. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, é contrário à idade de 65 anos, porque a realidade brasileira, segundo ele, é de dificuldade de colocação no mercado de trabalho para os idosos. Vou obrigar a pessoa a continuar contribuindo após 50, 60 anos, como se não tivéssemos o pleno de emprego. Hoje em dia, na atual situação, pessoas com mais de 40 anos sem dificuldade de emprego, são 12 milhões de pessoas desempregadas. O governo tem que atender o mercado financeiro, mas não pode deixar de atender o simples, humilde, abandonado trabalhador brasileiro. Já a deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica também a equiparação de condições entre homens e mulheres. Desrespeitando no benefício previdenciário a história de luta das mulheres brasileiras, que têm a dupla jornada, a tripla jornada, e que cumprem também o seu horário de trabalho. Obviamente que isso lhe dá uma especificidade e um direito à aposentadoria com idade menor. Mas o deputado Paul Derney Avelino, do DEM do Amazonas, diz que o sistema previdenciário é insustentável e a reforma vai respeitar os direitos de quem tiver condições de se aposentar pelas regras antigas no momento da promulgação da emenda. Nós entendemos que de uma receita primária de 1 bilhão 320 bilhões de reais para uma despesa de mais de 730 bilhões só da Previdência, nós não podemos comprometer o restante dos investimentos em saúde e educação. É claro, vamos trabalhar dentro de um conceito onde o direito adquirido seja mantido, mas que também as próximas gerações tenham o direito de receber pela aposentadoria, do jeito que vai e está quebrada. O deputado Arnaldo Faria de Sá afirma que se forem incluídas todas as receitas de tributos vinculados à Seguridade Social, a Previdência é superavitária. Nesse caso, em 2015, a Seguridade teria tido 25 bilhões de reais de saldo, mas o governo faz o cálculo simples de contribuições menos benefícios e encontra outros números. E mais, mostra que o deste vai aumentar porque a população está envelhecendo e as famílias têm tido menos filhos. Seja qual for o cálculo, o consultor legislativo da Câmara, Bruno Abadia, afirma que a aprovação do teto de gastos para o setor público tornou obrigatória a reforma da Previdência porque colocou todos os gastos menos o do refinanciamento da dívida pública sob o mesmo guarda-chuva. Se eu tenho um conjunto de despesas primárias que só pode crescer pela inflação e dentro desse conjunto eu tenho um pedaço que é a Previdência Social que cresce mais do que a inflação, então o restante vai ter que crescer menos que a inflação para haver uma compensação. Ocorre que o restante é investimento, é saúde, é educação. Ou seja, se não for feito uma reforma da Previdência, todas as outras despesas primárias do Estado estarão muito pressionadas. O deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que relatou a medida na CCJ, afirma que as mudanças têm o objetivo de fazer uma adequação à realidade. Se nós queremos trabalhar a teoria do possível, é preciso perceber que o que é justo pode não ser possível e o que é possível pode não ser justo. Aqueles que hoje querem fazer discurso para a plateia, amanhã terão seus netos e seus filhos sem aposentadoria. Certamente terão, mas é uma escolha. O texto da reforma da Previdência também permite que a pensão por morte e os benefícios assistenciais tenham valor inferior ao salário mínimo. Isso porque os segurados sem filhos receberão apenas 60% da aposentadoria do segurado falecido. E uma lei vai definir o valor do benefício assistencial, que terá sua idade elevada de 65 para 70 anos. Mulheres com 45 anos ou mais na promulgação da reforma e homens com 50 anos ou mais terão tempo de contribuição aumentado em 50% para poderem manter as regras antigas. Acaba a aposentadoria especial de professores e os trabalhadores rurais terão alíquotas mínimas definidas em lei. Hoje o pagamento é sobre a produção. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19h. Boa noite. 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 Obrigado.